Fala, cambada! Aqui é o Helio Ovis, que é o gamer com cara de jovem, mas que pegou o Odyssey no lançamento. Começa mais um fora de controle, eu tenho aqui ao meu lado ele, o coach de games de terceira idade, todo sateado. Muito obrigado, Helio Ovis, que é sempre um prazer trazer esse conteúdo aqui pro idoso de casa, que provavelmente tá assistindo a gente de uma fila preferencial na caixa. Rona um ônibus, né, Tony? O sonho de todo jovem é virar idoso pra pegar ônibus de graça. De novo, de graça. É, o mais importante é não sentar no assento preferencial, né, Helio Ovis? A inconveniência é a maior vantagem de ser idoso. Você pode xingar, pode ser ranzinza e cagar onde você quiser porque tá sempre de fraude. O idoso tem a alma ruim, Tony. Eles alimentam os pombos na praça pra tentar espalhar a leptospirose por toda a cidade. É muito bem observado, hein? E como aqui no programa a gente não tem filtro e nem preconceito, a gente também faz conteúdo pra quem tem o caráter duvidoso. Então pra você de casa que continua no vídeo, mesmo sem entender nada, a gente vai falar dos melhores jogos pra você que é um dinossauro. Exato. Importante destacar que a gente entende que esse nome é ambíguo. Então vamos falar aqui de jogos pra quem é um dinossauro no sentido de idoso, mas também no sentido do animal mesmo. É isso aí, Tony. Então se você for um velho ou um dinossauro, siga a lista com a gente e solta ela a toda poderosa vinheta. Bora começar a falar com o gamer dinossauro, Tony. Você acha que os dinossauros eram bons gamers? Olha, depende do dinossauro, Liovski. Mas isso aí acabou causando a extinção deles muito antes de cair o meteoro. Olha o conteúdo exclusivo no programa. Conta essa história pra gente aí, Tony. Vai! Bem, o dinossauro que mais curtia games era o Tiranossauro Rex, né? Mas com aquele braço curtinho que ele tinha, ele não conseguia se adaptar direito ao joystick, né? Então ele vivia sofrendo bullying dos outros dinossauros. Até que ele ficou puto e matou todo mundo. Então se for indicar um game pro Tiranossauro Rex de casa, eu indicaria jogar com o Ginect, Tony. É só não jogar aquele jogo do vôlei que tá tudo suavão. É, até tiveram a ideia de VR na época dele, Liovski. Mas quando colocaram o óculos da VR da Playstation nele, deu tudo errado. Porque os olhos do dinossauro ficam um em cada lado da cara, né? Então o óculos ficou bem no meio da testa. Aí ele ficou puto e matou todo mundo de novo. Então pra você de casa que gosta do jogo de dinossauro, eu só consigo pensar no Jurassic World Evolution. E aí você cria o próprio dinossauro e pode fazer o seu T-Rex com o braço cobridão. É, seria maravilhoso. O T-Rex tá cansado de não conseguir limpar a bunda, Liovski. Sabe um outro jogo do dinossauro que também é maravilhoso pro idoso? O jogo do dinossauro do Google, Tony. Volta pra gente o porquê. Esse jogo é ótimo pro idoso porque a memória dele é muito ruim, Liovski. Então começa com a internet, né? A chance do idoso esquecer de pagar a internet é enorme. Então já libera logo o jogo pra ele. A memória do velho é ruim mesmo, Tony. O idoso sai pra culpar o pão, joga o pão aos poucos pros pombos na praça e volta pra casa sem o pão. Sem nem saber porquê tinha saído. Cara, já fiz isso, hein? Não joguei pombo, mas esqueci que fui buscar pão. É, isso diz muita coisa, né, Liovski. Mas olha, além disso tudo que você tá falando, o jogo do dinossauro tem só um botão, que é o de pular. Então o idoso pode esquecer os comandos tranquilamente. E aí ele pode bater em qualquer tecla que a gameplay tá garantida. Tony, tive uma ideia aqui pro programa, hein? Já que a gente já falou com os dinossauros, bora falar com o idoso que também é jurássico. Cada um de nós traz aqui um game que é bom pro idoso e depois manda o chat EPT criar jogos para o idoso. Aí a galera de casa consegue ver quem é melhor. Os jogos que já existem ou os jogos do chat EPT. Combinado, Liovski. Achei uma ótima ideia. Eu já vou começar indicando aqui, hein? O meu jogo vai ser o Battlefield. Battlefield, Tony. Por que você acha que esse é um bom game pro idoso? Porque velho gosta de guerra, Liovski. Gosta de falar que na época dele ele ia pro exército, mesmo a gente sabendo que no exército eles só se escondem no mato e tomam sangue de galinha. O Brasil não é bom no exército mesmo, Tony. Tanto que se estourasse uma guerra, a gente ia ter que torcer pra ser online. Pra ter chance de ganhar e com o poder da ofensa, né? É, exatamente. Eu gosto também do exemplo do Battlefield, porque nesse jogo dá pra explodir tudo. Você se esconde atrás de uma parede, aí abaixa pra amarrar o cadarço, aí quando levanta, a parede não tá mais lá. Explodiram ela. É um ótimo jogo pra tirar o idoso da zona de conforto. Battlefield é uma lição de saúde mental, Tony. O brasileiro precisa de umas coisas dessas pra ser feliz. Destruir coisas é bom demais, né? Fala aí. É tipo Brasília, né, Liovski? Dar um tiro de bazuca naquela tigela de sucrilhos gigante ia melhorar o dia de qualquer um. Vou trazer o meu jogo aqui então, Tony. Não podia ser outro, senão o personagem favorito da Manco, o Mario. Conhece o Mario, Tony? É, que Mario, né, Liovski? Aquele que... Bora falar desse Mario aqui! Ótima pedida, Liovski. Essa piada do Mario, o idoso gosta tanto quanto a do pavê. Mas é pra ver ou pra comer? É triste, gamer de casa. Desculpem, Liovski. Mas eu não tô falando de qualquer Mario, hein, Tony? Tô falando do game do Dr. Mario. É um jogo que o Mario é médico e usa remédios para resolver quebra-cabeças. Esquecer das coisas, xingar sem necessidade e se drogar são os grandes hobbies do idoso mesmo, Liovski. Ótima pedida. Exatamente, Tony. O idoso pode se identificar com esse jogo porque o Mario usa remédios para resolver os puzzles do jogo. O idoso também precisa de remédio para ajudar a lembrar ele do que ele tem que fazer. Tipo assistir o Roda Roda GQ. Ou assistir um jogo do Santos. Ou assistir o Silvio Santos. Exatamente. Ou mesmo acordar às seis da manhã para limpar a calçada. Caramba, tem um tiozinho aqui perto de casa que faz isso todos os dias, mano. Imagina, Liovski. É porque o idoso quer uma calçada limpa para o pessoal poder sujar durante o dia, né? Agora chegou a hora que todo idoso que não esqueceu que eu falei isso, estava esperando, Tony. Bora ver os jogos que o chat APT criou para essa turminha sub-óbito de casa. Solta o primeiro. Gostei do sub-óbito. Bingo Simulator 2000, Tony. Um jogo de simulação de bingo onde os jogadores podem escolher entre apenas duas opções. Bingo e esqueci de marcar. Quando o jogador escolher a opção esqueci de marcar, o jogo aleatoriamente preenche os números para ele. Caramba, sensacional. Pois é, o idoso já está até tremendo de emoção com esse jogo, Liovski. Falou bingo, surge idoso. É igual quando você abre refrigerante em festa. Você olha para os lados, não vê ninguém. Aí gira a tampinha bem devagarzinho para ninguém escutar. Só que antes de terminar aquele sonzinho do gás, já tem três com o copo atrás de você pedindo para servir. Ponto positivo do jogo, Tony. Olha, eu acho que o maior ponto positivo é o idoso não precisar interagir com outros idosos para poder jogar bingo. E o que você acha que é o ponto negativo, Liovski? É que é um game e não dá prêmio real, né, Tony? Pô, eu gosto de bingo assim que dá o preminho. Aquelas xícaras de louça que você vai colocar no meio da mesa porque não serve para porcaria nenhuma. Então não vai ser dessa vez que o idoso vai realizar o sonho de ganhar uma torradeira, por exemplo, no bingo. Triste, né? Muito triste, Liovski. Fico chateado aí com a sua situação. Eu também. Pac-Man. Aventuras no asilo. Pessoal de casa, eu juro que o chat GPT que está inventando esses jogos, hein? O chat GPT é contra o idoso, né, Liovski? O idoso demora muito para digitar. Aí aparece lá que está digitando e a mensagem não chega nunca. Aí o chat tem crise de ansiedade. Mas falando do jogo, é uma versão simplificada do Pac-Man, onde o Pac-Man só pode se mover para a frente e não precisa mais coletar pontos. Apenas evitar fantasmas. Legal. Deve ser diferentão, hein, Ochat? Os fantasmas também se movem lentamente e têm dificuldades em lembrar onde o Pac-Man está. Caramba, Liovski. O chat GPT propôs então que os fantasmas vão ser idosos também. O fantasma idoso é com certeza o vilão menos preocupante da história dos games. Então você acha que esse é um ponto negativo do jogo? Pelo contrário, esse é o positivo. Se der susto no idoso, ele morre. Boa, Tony. Eu achei que o ponto negativo é o Pac-Man não comer as moedinhas do jogo. Idoso gosta de uma moeda. Cara, tem aqueles galão de 20 litros lotado de moeda. E falando em moedas, bora para o próximo jogo que é uma ideia de centavos. Memória Challenge, Tony. Um jogo de memória com apenas um par de cartas, onde a opção Esqueci Onde Estava está sempre disponível e revela automaticamente as cartas por um curto período. É o jogo mais fácil do mundo, hein, Tony? É um jogo da memória com só duas cartas e que ainda te dá uma dica maravilhoso, né? A única sacanagem é fazer um jogo para o idoso que chama Jogo da Memória. Deve ser. Calma que esse jogo foi foda para mim, mano. E tem duas cartas ali, aí eu tenho que te dar uma dica, mano. Imagina esse jogo ali, ó. O pior que eu ouvi dizer é que tem idoso que não consegue. Aí é foda, né? Deve ser irônico, né, Tony? Tipo o Legend of Zelda, que tem esse nome, mas a gente não joga com a Zelda. Eu concordo que tem um erro de naming aí, né? Seria igual no God of War a gente controlar o Gandhi ou o Papa Francisco. Agora o último jogo para encerrar a nossa lista, Tony. Solta na tela. The Slow Racer 3000. Um jogo de corrida onde os carros se movem extremamente devagar. E os jogadores têm a opção pause para uma soneca. Para descansar durante a corrida, tá ligado? É, isso é muito importante, né? O idoso gosta muito de dormir mesmo. Inclusive é geralmente o momento que ele fica mais legal. Então o ponto negativo desse jogo é que não dá para jogar online, né, Tony? Porque o jogo online não tem pause. Exatamente. Agora, se eles derem um jeito de colocar o pause mesmo online, aí vai ser uma grande conquista para a mãe do idoso, né? Que na hora de pedir para ele parar de jogar para adiantar, ele não vai mais ter desculpa. E você aí de casa, qual desses jogos acha que é o que seria mais sucesso entre a velha arada? Deixa nos comentários e não esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdos totalmente fora de controle. Valeu, Tony. Tchau, seu véio. Valeu, Eliowski. Tchau.